O Fiat Mobi ficou mais moderno na linha 2023 com a oferta do SC, controle de estabilidade e controle de tração, além do assistente de partida em rampa em todas as versões. Esse recurso reforça ainda mais a segurança do subcompacto da Fiat, que já vinha de fábrica com freios ABS, airbag duplo e fixação Isofix para cadeirinhas de bebês e crianças no banco traseiro. Vinculado ao SC, o assistente de partida em rampa e o holding facilita as saídas em semáforos mesmo nas ruas mais íngremes. Ao detectar que o Mobis tem uma vinha inclinada, os freios são mantidos acionados por alguns segundos, mesmo quando o pedal é solto. O assistente atua da mesma maneira em manobras de ré, simplificando balizas em ladeiras. O SC é ofertado como opcional nas versões Like e Trek. Todas as versões vêm de série com ar-condicionado, direção assistida, travas e vidros elétricos dianteiros, sensor de pressão dos pneus, airbag duplo e freios ABS com EBD. É possível incluir retrovisores elétricos, alarme, volante multifuncional com regulagem de altura e rodas de liga leve, além do exclusivo sistema multimídia e o Connect, uma das centrais mais completas, intuitivas e práticas do mercado, e tem de série na versão topo de gama Trek. Com tela de 7 polegadas, ela é a única do segmento a oferecer conexão Android Auto e Hippocard Play sem fio. O conhecido Motofire recebeu evoluções tecnológicas em 2022 para melhorar ainda mais sua eficiência. Ele pode rodar até 15 km por litro com gasolina, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular. Essa eficiência é combinada com o maior tanque de combustível do segmento de 47 litros, permitindo que o Mobi rode até 705 km sem precisar reabastecer. A linha 2023 do modelo começa a ser vendida em todas as 520 concessionárias de todo o Brasil da Fiat, a partir de R$ 61.990. Esse é o mais novo canal de vídeos do portal Mecânico Online. Acesse mecaniconline.com.br e confira a matéria completa. Aproveite agora para fazer sua inscrição em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho